Oi gente, como que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fabi, a dona do canal. Já deixa seu like aí, que agora eu vou pedir like no começo do vídeo, porque nós é dessas. Eu vim aqui falar, já vou direto ao ponto com vocês, tá bom? É, tá, agora tá, vocês não sabem o que que tá entrando na moda agora, mas pra mim não é novidade, porque eu já fazia. São bolos em fatia nesta embalagem aqui, nesta embalagem. Você vai fazer um bolo grande, tem gente que complica a situação, mas não é nada complicado não, tá? Você vai fazer um bolo, gente, ó, nesta forma, suponhamos que você faça um bolo nesta forma, mas pode ser que você tenha uma forma um pouco maior que essa, um pouco maior, né? É, num círculo maior e alta e tanto faz, gente. É o seguinte, você vai fazer um bolo numa forma dessa e vai depois fatiar ele todinho e vai vender nesta embalagem, né? Vai vender nesta embalagem aqui. Aí tá entrando na moda agora, tá ficando uma febrinha, tá? Tá entrando no lugar do bolo de pote, esse bolo em fatia. Só que aí você me pergunta, e aí, Babi, compensa esse bolo? Eu te falo que não, gente, que não compensa esse bolo aí, eu vendo ele de vez em quando. Sabe quando que eu vendo esse bolo? Quando uma cliente, ela me manda um zap pedindo tal bolo e a gente acerta tudo, porque tem dessas também, tá, gente? A gente acerta tudo com a cliente direitinho, só que a cliente fica, a gente dá uma resposta, mas você se acelera antes e já faz o bolo e só fica esperando a cliente mandar a decoração. De repente, é o que já aconteceu comigo, de repente, a cliente me mandou o zap de confirmação do bolo e resolver, e acharam um lugar mais barato que o meu, aí eu também não posso rebaixar o meu produto. Aí, o que que acontece? Naquela que eu tava esperando a decoração, a cliente, vou contar o que aconteceu comigo um dia, um dia, a cliente tava confirmando lá quem ia dar a vaquinha, mas já tinha me falado que ia ser, provavelmente ia ser um bolo de abacaxi, ia ser rosa, com decoração de Paris. Mas ela ainda ia confirmar, Babi, quando eu te confirmar, vai ser certeza, aí você pode trazer aqui no brasil, beleza. Aí, gente, sabe o que que aconteceu? Acharam um lugar mais barato, que eu não vou citar o nome, que tem lá no Bras, uma boleria lá, que a mulher, ela cobra mais barato que eu, só que ela tem a qualidade dela, né? Ela tem a qualidade dela, que eu não vou falar mal aqui no vídeo, eu tenho a minha qualidade, trabalhamos com qualidade diferente, né? Que o meu bolo, ele não é nada congelado, meu bolo, meus recheios, minha massa não é nada congelada, é tudo prontinho na hora, tanto como que eu tô falando aqui pra você o que aconteceu, né? A menina ainda ficou de confirmar se eu fosse profissional, assim, que só vivesse disso e tivesse um estabelecimento que eu tirou aqueles dias só pra fazer massa, aqueles outros dias só pra vender. Mas não, essa mulher que ela foi lá, essa mulher tem um comércio aberto e a mulher, ela já tem trucenta, ela tem mais de 100 massa pronta lá dentro, ela tem mais de 100 recheios prontos, e na hora que o cliente chegar lá, ela pede um tempo, assim, um tempo de meia hora, 40 minutos, pro cliente dar uma volta, ela monta lá do jeito, ela tem um catálogo, né? Que o cliente vai olhar e vai falar, ah, eu quero esse aqui, pronto, tá o sabor e aquela decoração. Aí foi o que aconteceu, o meu bolo ia sair por 70 reais, e o bolo dessa outra mulher aí ia sair por 55, se eu não me engano foi 55 reais, e essa mulher, ela faz kit festa, ela faz vários beregadegs da vida aí. É o que, ela já tem um lugar aberto, né, gente, só pra isso. Lá, chega a cliente toda hora, ela vende esses bolos em fatia, que também é claro que não é uma fatia dessa, né, é uma fatia mais fina. Olha o que que acontece, a menina na última hora que eu já tinha, olha aí, eu meti os pés pelas mãos, montei o bolo todo, fui ali em cima, aqui perto da minha casa, comprei o papel arroz de... de Paris, deixei tudo aqui nos esquemas, aí na última hora a mulher não quis. Só que eu ainda não tinha decorado com papel nem nada, era um papel... Papel arroz, né, gente, pra quem não sabe, que vai alguém perguntar, mas vem, o que que é papel de arroz? Aí era um papel de arroz, gente. Aí o que que acontece? Eu peguei, fiquei super chateada e falei, nossa, o que que eu vou fazer agora? Agora, decorei o bolo do lado, passei o chantilly nele, passei o chantilly nele, branquinho e tal, resolvi fatiar o bolo, fatiei ele, mais ou menos esse tamanho aqui, três dedos de tamanho, fatiei ele todinho em três, aí ele deu sabe quanto, gente? Cinquenta e cinco reais. E eu ainda gastei com a embalagem, só que não compensou, por quê, Babi? Por que que não compensou? Porque eu vendo por quilo também, pra quem não entende como que vende por quilo, eu vou ir vendo por tamanho, só que eu não posso perder a venda. Só que nesse lugar, todo mundo já sabe que dois quilos de bolo meu com frutas, ele era vinte e cinco, cem frutas, e com frutas a menina ia querer o papel arroz, aí no final você ia, você concorda que o bolo vai pra setenta reais, né? E eu ainda não cobrava a taxa de entrega. Ah, Babi, mas como assim que o bolo vai pra setenta? Por que, gente? Porque era vinte e cinco, cem frutas, trinta com frutas, e mais com papel de arroz eu cobrava dez. A pessoa escolheu a decoração, eu cobrava dez a parte, porque querendo ou não, eu já tava embutindo a minha taxa de entrega ali. E, gente, um papel arroz desse aqui, ó, aqui onde eu moro, ele custa cinco e cinquenta, aí no final deu setenta reais. Aí eu peguei, decorei, eu fiz, é... passei o chantilly retinho no bolo, pá, cortei certinho o tamanho do... tamanho da embalagem, aí depois que eu coloquei o bolo aqui, ficou a coisa mais linda. Fiz umas pitanguinhas em cima, não coloquei mais nada. Vendi tudo? Vendi. Só que aí ele saiu a cinquenta e cinco, ainda sobrou uma fatia que não deu pra... pra... não... é... que eu não tinha embalagem o suficiente também, ou eu não tinha embalagem o suficiente, ou não deu o tamanho certo, ficou muito fina a fatia. É, eu tinha embalagem, mas a fatia ficou muito fina, eu resolvi deixar pra nós. O que que aconteceu? Não... gente, você gasta muito pra fazer esse bolo, você gasta muito pra fazer esses bolos aqui, você gasta muito recheio, a massa é normal, você vai fazer a massa pão de ló, só que até esfarelado, gente, até esfarelado, na técnica que você esfarela o bolo assim, ó, com a mão, que você... tem um bolo aqui, tem um bolo aqui de... de banana, na técnica que... na técnica que você pega o bolo assim na sua mão, esfarela esfregando sua mão, gente, rende quase 20 bolos de pote, do pote quadradinho, do pote quadradinho, né? Do pote quadradinho lá, que eu trabalho, do 250 ml. Não tem nenhuma aqui agora, pra mostrar pra vocês. Aí o que que acontece? Você sai perdendo, e agora tá entrando na moda, né? Esse bolo aí. Só que você mantém, você pode fazer esses aqui, gente, só que... olha, com fruta você sai perdendo. Ah, Babi, por quanto que eu venderia um... um... um bolo nessa embalagem aqui? Gente, nessa embalagem aqui, por 5 reais, ele quebra as suas pernas, porque foi... como que eu vendi, entendeu? Eu vendi a 5 reais e... quebra as suas pernas. Gente, não rende, você sai perdendo. Aí tem gente que vai falar assim, ah, Babi, quanto... e por quanto que eu posso... tá vendendo? Gente, por menos de 7 reais não dá. Não tem... Driske Cake, Dris... Ai, não sai nem o nome. Driske Cake, Driske Cake. Alguma coisa assim, gente, o nome dessa fatia aí, que agora eu não tô me lembrando. Ah, Babi, então é... é furada? Não é furada se você vender em lugares chiques, como o shopping, o pessoal vai querer, o pessoal vai pagar. Mas olha, já tô me pedindo esse bolão, ah, você tem aquele fatia que tá na moda? O povo sabe das coisas rápido que a gente, mais rápido que a gente, viu? Já fala, ah, que tem o Driske Cake, Driske Cake lá, sei lá, que tá na moda, isso aqui? Eu falo assim, tem, tem sim, que eu não vou falar que não tem, né, gente? A pessoa fala quanto que é? Eu falo sete. Ah, mas sete, não é cinco reais, não falo não, cinco é o bolo de pote, o bolo de pote é cinco. Aí, gente, você vai me perguntar, ah, Babi, mas não, deve ter recheios, né, que sai mais barato, a gente fala, tem recheio que sai mais barato, mas se a pessoa quiser com fruta, é sete conto mesmo, entendeu? Gente, você não pode sair perdendo de jeito nenhum, engraçado, né? O cliente, é, o cliente, ele vai tá sempre te pedindo o que tá em alta, ele quer provar, só que, ó, na hora de pagar, nem todo mundo quer, eu não generalizo, entendeu? Não é todo mundo, tem uns que pagam mesmo pra provar, e uma que esse bolo aqui, não dá pra você tá molhando ele não, viu? Tá molhando muito ele não, que ele se desmantela todinho aqui, então vê como que você vai fazer, faz seu cálculo aí, que dependendo de região, e agora com essa greve aí, do povo, tá tudo lá nas alturas, sabe quanto que eu vi hoje farinha de trigo, dona Benta? Já vi farinha de trigo de quatro reais, gente, a mesma que na outra semana eu paguei dois e quarenta e cinco, agora já, já tem até de quatro reais, o ovo hoje eu consegui comprar no preço normal, mas você está vendo, né? o que está acontecendo, é, está babado, o babado é forte, igual eu ia falar agora, o cliente ele quer sempre os negócios que estão na moda, viu? Aí você se atualiza, mas atualiza o valor também, viu? Não vai ser bobo não, tá? Então se você gostou desse vídeo, dá seu like aí, que é mais uma dica que eu vim dar aqui pra vocês, tá bom, gente? É mais aí uma dica, né? E quem tiver alguma opinião também, sobre o que eu estou falando aqui, deixa aí nos comentários, comentários e pesquisem gente, que já tem bastante canal aqui do YouTube lançando a receita, tá? A receita gente, não é nada demais não, vê um bolo que você vai...